Sou o Fábio Porchat e estou aqui para convidar vocês para assistir a nova série Bios, Vidas que Marcaram a Sua, no National Geographic. Eu que estou apresentando e conversei com o Maurício de Souza, que marcou muito a minha vida e deve ter marcado a de vocês também. Ele criou a Turma da Mônica e toda a minha infância. Conhece? Não é conhece de verdade? Então assiste aí. Tchau.